Gana as ideias dos caras, fechar a rua Os caras querem fechar a rua com linha de pesca Já avisei que vai dar merda isso A porra Eita, rota viado Galera, nós estamos com um problema sério aqui Eita porra, quebrou o celular Se fodeu A boleta mostra ali, nós não conseguimos ir pra lá, mano Vamos tentar atirar, vamos tentar atirar Vamos, pera aí, vou colocar até no tripé aqui Segura aí, segura aí, vai filmar alguma coisa Isso aí é louco da cabeça Daqui, 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 daqui Eita porra, mano, essa luzinha, esse flash aqui vai atrapalhar, velho Mano, vou deixar o celular aqui, nós vai lá, velho Fazer a missão pra tirar Cuidado com o celular, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Abre essa porta aí, deixa a porta aberta Eita, caramba Não balança o tapete não, cadê? Tá filmando certo? Não, pera Vamos lá, vamos lá Não fica lá frente da câmera, hein, meu Deus Meu Deus, mano Sai da triste Calma, pera Ela abriu o azar assim Que viadão bonito, hein Tá porra, cadê ela, viado? Mano, eu preciso ir pro banheiro Eita, duido Cadê, cadê a borboleta? Cadê, pera Mano, vai lá, viado Vai lá, Césica Vai lá, vai Mano, a casa tá uma zona, viado Vai lá, viado Cuidado, viado Cuidado, Jô Mentira, mentira Tem não, duido Vai, vai Vai na frente, isso é meu escudo Nossa, acho que eu matei, ó Não Eu tô vendo restos aqui pelo chão Ah, não, é O cheiro da vassoura Mano, tô escutando barulho Ela tá aí no banheiro Não, acho que não Ela tá lá Aqui, ó Mano Tá porra Tá porra, mano Tinha uma três vezes maior da outra vez, mano Viado, vamos Sai de perto Vou escovar meus dentes logo Vamos pra escola Vamos começar a falar que já era Galera, tamo indo pra escola aqui, ó Já passamos aquele sufoco lá Ih, não tem mais pra falar, não Vamos pra escola e já era Vem, meu dedinho É, velho Nossa, meu coração tá batido É, já Vem pra lá, idioma Não, dá nada Nós chegamos atrasados na escola aqui Vamos gravar pro canal aqui, ó Nós vamos entrar pra escola, não Nós vamos cabular, né não, Globo? É, lógico Vamos cabular com o bagulho zica Vamos só deixar o gigante aqui, ó A menor mais chave do Brasil Levar lá pra casa do Caruso lá Já era Ó, Caruso É, lógico Ó a minha escola Não, engraçado o Globo Vai Me vai de escola, moleque Aê, seus otários Nossa, não tem ninguém lá, jão Cê é louco? Não tem aula hoje não, filho Vambora, vambora Vambora, vambora, tio Daqui a pouco aparece a Luana aí, viado Vambora, vambora, louco Ó, mano, cê é forte, ó Gente, tamo voltando pra casa Vamos cabular Porque tem ninguém na escola Certo? É isso aí Vamo lá E é isso aí, galera Chegamos em casa aqui Pensei que eu ia pra escola hoje, né Gravar um vlogzinho de escola pra vocês, mano Mas só que aconteceu que eu cheguei lá Os caras tinham tudo indo pro campeonato, né, mano Esqueci que eu já era campeonato Ih, mano, não vou ficar lá na sala com 10 pessoas dentro da sala, não Sério, louco Meti foi em marcha Continuar o trampo aqui Eita, porra, Luizão Continuar o trampo aqui no notebook da vizinha aqui, ó Tem que fazer uns esqueminha aqui, mano Que bagulho tá louco aqui E é isso aí, mano Se pá, daqui a pouco eu vou gravar uns vídeos pro canal, né Porque Ah, já deixando eu me explicar aqui pra vocês também Eu fiquei alguns dias sem postar vídeo aí no canal, mano Porque é o seguinte Calma aí, deixa eu achar um lugar que tem um notebook aqui Fiquei uns dias sem postar vídeo no canal aí, mano Porque é o seguinte Aconteceu, mano Que eu tô Foda na escola aqui, né Tô quase repetindo já, mano E eu tive que pegar firme na escola aí Pra, né Pra pelo menos ficar na recuperação, né, galera Porque senão o bagulho vai ficar louco Repetir pela terceira vez aí é foda, mano Entendeu? Aí eu tive que pegar firme na escola aí Não tava sobrando tempo pra fazer nada Nem pra fazer vídeo Eu peguei um notebook aqui da vizinha pra fazer o trampo Fiquei dois dias Dois dias pra formatar um computador Dá pra acreditar E é isso aí, mano Daqui a pouco se pá Nós vai pro shop Dar um rolezinho Daorinha, entendeu? Vou ver se eu gravo um vídeo Uns vídeos aqui de farming aqui agora pro canal E é isso aí, mano, galera Já quero pedir o seu like Beleza? O último vídeo de vlog Chegou 50 likes, hein, mano Eu quero ver Record 51 likes aí, entendeu? É isso aí, mano Quanto mais... Não, faz o seguinte Bater 51 likes Eu vou gravar outro vlog De estudante Beleza? Pra falar a verdade Hoje não foi vlog de estudante Porque Eu acabo lendo Isso não é coisa que você faça Mas eu vou tentar Emendar esse vlog Com outro vlog Entendeu? De amanhã, no caso E vai ser isso aí Beleza, galera Daqui a pouco nós vai pro shop Eu acho Talvez eu vou gravar Com certeza eu vou gravar E é isso aí Já voltei Galera, é o seguinte Tô aqui pra gravar mais um vídeo de Minecraft De Minecraft, ó De farming Mas não tem mais o que fazer, mano No farming Já gravei tanto, tanto, tanto Vídeo de farming Que não tem mais o que fazer Não sei mais o que eu faço Tô sem ideia nenhuma Do que eu vou fazer nesse vídeo Por isso que eu queria Que vocês deixassem aí Nos comentários Algum outro jogo Pra mim fazer sério também, né Porque só farming Farming, farming Farming, farming Não tá certo, mano Chegou a hora que Tecnei agora Tô sem ideia Não sei o que eu vou fazer, mano E agora? O que vocês me dizem? Comentem aqui embaixo Nesse vídeo aqui Algum jogo Comentem aí Algum jogo Pra mim fazer sério, mano Mas tem que ser um jogo Que todo mundo vai assistir, velho Porque Aí vai maluco Comenta Faz vídeo de Deixa eu ver Net for Speed, por exemplo Aí vai Cinquenta pessoas Assiste? Não, mano Tem que ser um Um jogo que todo mundo Concorde Que todo mundo queira Beleza, galera? Então é isso aí, mano Não esqueça de fazer isso Daqui a pouco eu vou pro shop E vou filmar pra vocês Eu ainda não tirei nem a roupa Eu vou gravar assim mesmo Vou gravar assim mesmo Quer ver? Vou começar a gravar um vídeo agora Calma aí, calma aí E aí, galera Tamo aqui, ó Terminei de fazer o sorteio Aqui, ó Ó Se liga Tá tudo aí As regrinhas Tudo para E é o seguinte, mano Pra você que não sabe O que eu tô falando Assiste aí o vídeo De GTA que saiu ontem No canal, beleza? Tá aí, mano Vou fazer um sorteio De um hackzinho Da hora pra vocês Três pessoas vão participar Do sorteio Quer dizer Três pessoas vão Concorrer a ganhar o hack Beleza? Três pessoas Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu O que eu tô falando? Três vão ter Vou sortear o hack Para três pessoas, certo? Três pessoas vão ganhar O hack, certo? Então é isso aí Se você ainda não Está participando Participe Vou deixar o link aí Na descrição do vídeo De ontem E você vê lá O vídeo de GTA Explicando tudo Como que vai funcionar Pra vocês, beleza? Então é isso aí Terminando aqui, ó Só clicar aqui agora Caramba, tô me emocionando Pra você, né? Aqui, ó Vai, 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 filhos E pronto Tá feito Agora é só clicar em participar Fazer as regrinhas lá Que eu botei E já era Já está participando Do sorteio, certo? Então é isso aí Participo você também Entra no link do vídeo Aqui abaixo Que eu coloquei ontem E você verá, certo? Já volto Vamos respeitar os colegas Começa Tô jogando aqui, viado Sai louco, cachorro Eita porra Ó A cara das crianças Mentira, eu tô jogando Se eu sair da sala Nós fazemos a festa Vai lidar em favela Olha aqui, caralho Só sacada a pistola Aqui embaixo Você vai ver Sai, cara, os oxos Olha lá, esse é dele Fica gravando essa porra O globo não tem nada A gente presta pra nós Que feio, que feio Vai globar Vai da puta Foi que foi Os caras de leitoria Vão tudo aqui Oxe, foca, foca, foca Foca, foca Ó, essa camada não foca, mano Só ficou Ficou nos peitos da mana aqui, ó Ó, Gabirá Vou logo dar um zoom Bom, então é isso aí, galera Cheguei em casa aqui agora Não deu pra filmar muito, mano Porque hoje teve dia de prova Pra vocês terem uma noção Deu até saquinho Pra colocar Saco plástico Pra colocar o celular dentro, mano Pra não ter perigo de nós colar Tive que entregar meu celular, mano Se liga no saquinho Calma aí, calma aí, calma aí Se liga Deu até saquinho, mano Ó Ó Pra meter o celular aqui dentro E dá pra lá Pros caras guardar, mano Você é louco, puta Você é louco, cachorro Mas esse aí Não deu pra filmar muito, mano Mas é isso aí, beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aí E é isso aí, mano Vlog de estudante Não vai Não tá dando muito certo Porque tá fogo Esse professor tá chato Pra caramba Você pega o celular Ele já Ih, guarda, guarda Não sei o que Aí tá foda, tá foda Certo? Mas só que nas férias Aí vai ter vários Nós soltando o pipi Oh, oh, oh Vai ter vários aí, galera Então é isso aí Valeu e fui Nas ideias dos caras Fechar a rua Os caras querem fechar a rua Com linha de pés, cara Já avisei que vai dar merda isso Tá filmando, mano Não, solta aí Pode soltar, solta aí, já Olha os donos da casa aí, bobão Vai logo, caralho Olha o cara lá de baixo Olha a Alice lá Vai logo, tio Oxi, olha o chão Oxi, eu preciso pegar o chão Aí, chão Amarração Ah, pô, já passaram Já pensou, já morto vindo pra cá Oh, vai logo, tio Oh, nós temos que ficar aqui pra ver quem vai ser o primeiro trouxa que vai cair, velho Ah, porra Eita, a rota, viado Nem não, tu, gente Volta lá pra marrar, caralho Deixa de calma de vambora Vambora, luta Sumiu